O Ministério da Saúde vai liberar mais de 6 milhões de reais para aumentar a qualidade e a estrutura da assistência farmacêutica no país. O recurso pode ser usado para a contratação de novos profissionais e também para melhorar a organização dos estoques de medicamentos. Tudo para melhorar o atendimento ao cidadão. Desde 2012, mais de 100 milhões de reais já foram destinados para 1.582 municípios na área de assistência farmacêutica.